Olá, sejam muito, muito bem-vindos ao canal Eu Testei. Hoje nós completamos 4 milhões de visualizações. E para comemorar, eu trago aqui para vocês o tão pedido, tão esperado Samsung Galaxy S3. Para comemorar, também estou com unhas semi-vermelhas. Antes, só para adiantar, eu tenho que dizer que esse é simplesmente o melhor smartphone do mercado. Podem vir os fanboys de iPhone, vir falar alguma coisa, mas não tem jeito. Em matéria de processamento, em matéria de... em matéria de tudo. O Galaxy S3 é o melhor smartphone do mercado, sem sombra de dúvidas. Não só pelo processamento dele, pela tela dele, pelas várias coisas dele, Mas, no geral, as funções novas dele são muito, muito interessantes. Então, vamos começar. O design. O design é uma coisa que divide as pessoas. Algumas gostam muito, outras detestaram. Algumas não gostaram do material, outras etc. O branco, que costuma ser um dos mais desejados, é visto como um que parece ter um acabamento ruim. Tem cara de material não muito bom. Eu não achei isso. No toque, você acaba não achando, mas ainda assim, pode ter quem considere. Ainda mais pelo fato do plástico ser brilhante, não ter nenhuma textura, isso vai riscar bastante. Se você não gostar, a gente tem o preto, a gente tem agora outras cores, que é o azul, o cinza, o marrom, o vermelho escuro. São outras cores muito bonitas também, que se você quiser, pode escolher à vontade, se você não gostar de uma. Uma coisa boa nele, ele é bem fino, com tudo isso que ele tem, ele consegue ser super fino, são só 8 milímetros. Ele é leve também, 133 gramas. Tem smartphone muito menos poderoso por aí, que pesa mais, inclusive o 4S. O que mais? Aqui a gente tem plástico, como eu falei, plástico brilhante, infelizmente. E do lado a gente tem um plástico que parece imitar aço escovado, mas também é plástico. Tem em todas as cores. As outras cores, elas imitam o aço escovado, aqui atrás também, apesar de ser colorido. Por isso algumas pessoas acham ele um pouco mais chique, um pouco mais discreto do que o branco. O branco, que é o que todo mundo sempre quer, dessa vez meio que virou um vilão. Aqui na frente a gente tem essa tela, já vamos falar dela. Temos também um botão físico, como é normal da linha Galaxy. Temos também dois botões virtuais, que só acendem quando são utilizados, são chamados. Temos sensores aqui em cima, câmera secundária e a saída de som para você ouvir. Do lado a gente só tem volume, aqui a gente só tem energia. Aqui embaixo nós temos micro USB mais um microfone. Aqui em cima nós temos entrada para fones e mais um microfone, que é para vídeo, já já a gente fala. E aqui atrás a gente tem flash, câmera e uma saidíssima, pequeniníssima de som. Por enquanto é isso aqui. Então, vamos ver. Ah, mais uma coisa que é legal de falar. Essa tampinha aqui é super fininha. É um pedacinho de plástico totalmente dobrável. E aqui eu já aproveito e mostro para vocês. Infelizmente nós temos micro SIM, não é o SIM normal. É uma dificuldade desgraçada tirar esse negocinho daqui, aliás. Temos aqui também a entrada para o micro SD, que pode ser tirado sem acessar a bateria. Aqui a gente tem a bateria, que é uma bateria de 2100 amperes, com a tecnologia NFC dentro dela. Não é uma... não fica no telefone, fica na bateria. Então, vamos ver. Vamos falando da tela agora. Essa tela é maravilhosa. Algumas pessoas reclamam que ela é grande demais, porque segurando com uma mão você não consegue alcançar ela inteira. Vocês podem ver que esse pedaço aqui fica sem ser alcançado. Mas ainda assim, eu adorei. Ele é um pouco menor do que o Note, mas ainda assim maior do que outros smartphones que estão por aí. São 4.8 polegadas. Super AMOLED HD. Não é Super AMOLED Advanced. Não é a mais nova, mas ainda assim é muito bom. A gente tem definição de 720 por 1.280 pixels. Igual a ele no mercado aqui por enquanto. É só o Galaxy... Olha, eu confundi de novo. Não, a gente tem o Xperia S. 16 milhões de cores. A gente tem uma densidade de pixels de 306 ppi, que também é bem legal. Mais uma coisa interessante de falar. A Samsung do Brasil, o próprio presidente da Samsung aqui no Brasil, garantiu que a gente tenha aqui Gorilla Glass 2. Não é vidro normal. A gente tem, finalmente, um smartphone Samsung top de linha que realmente tenha Gorilla Glass na tela. O brilho, obviamente, é muito bom. A gente está aqui com o brilho máximo. É uma tela muito boa. Os pretos, como a gente pode ver aqui, são bem profundos. É realmente muito interessante. Ah, que lindo. Tchau, foco. Já foi. É realmente muito boa essa tela. Eu adorei. Ela tem funções que fazem com que ela fique mais visível na luz do sol. A gente tem aqui só um exemplinho, como ela ainda pode ser vista. O ângulo dela chega até quase 80 graus, que você pode enxergar ela. Então, essa tela é muito boa. Processamento. Processamento. Temos aqui mais um monstro que deixa todos os outros smartphones do chinelo. A gente tem aqui nada mais, nada menos do que um processador quad-core. Ele tem quatro núcleos, 1.0 GHz de processamento, mais 1 GB de RAM. Isso é fantástico. Até agora, eu só vi esse tipo de processamento em smartphone no tablet Nexus 7, que eu estou testando. Em breve, vocês vão conferir a resenha. No aplicativo de benchmark que a gente utiliza, ele teve 5.418 pontos. Só para vocês terem uma ideia, o Razer Max tem 2.849. Até aí, a gente já vê, né? As transições, você pode ver que são super suaves, coisa digna de iOS. Acho que a Samsung finalmente chegou nisso. Super rápido. Ele aguenta super bem multitarefa. Vocês estão vendo que aqui, perfeitamente, ele está com simplesmente tudo isso de aplicativo aberto. Sem problema nenhum, sem encrencar. Vou mostrar para vocês aqui, vamos ver. Um jogo. Eu baixei o Blossom Glory Legend, que é o novo jogo de luta aqui da Glue. Então, a gente... Opa! Já dá para a gente ver como o som é alto. Mas vocês vão poder ver que os gráficos são ótimos. Vamos ver. Esse é um jogo que exige muito processamento, mais ainda do que a versão antiga, que era Blood and Glory. E vocês vão dar uma olhadinha de como ele é. Bem legal. Tá bom, muito obrigada. Agradeço a sua compreensão. Então, vamos ver uma batalha. A tela de toque responde super bem. Vamos ver aqui. E essa resenha vai ser comprida, tá, gente? Já estou avisando que a gente não está nem metade da resenha. Já estamos quase chegando aos 10 minutos. Então, podem ver. Bons gráficos. Vou aproximar aqui para vocês. Depois eu reacerto o foco. Ah, sério, gente. Sem lags, sem travamentos. Vocês podem ver aqui que é. Muito bom. Já estou boa nesse jogo, porque eu gosto bastante de Blood and Glory. Mas vamos continuar, que a vida passa. Então, ele aguenta super bem multitarefa. Aguenta super bem vários jogos ao mesmo tempo. Então, falando das conexões. A gente tem os óbvios. Wi-Fi. Bluetooth, que é o 4.0 aqui. Vamos mostrar para vocês aqui as coisas. Wi-Fi. Bluetooth 4.0. Tem GPS com suporte a GPS. O GLONASS, que é um outro tipo de GPS. Ou seja, deixa o aparelho mais preciso. A gente tem função Wi-Fi Hotspot. A gente tem Wi-Fi Direct. Wi-Fi Direct, DLNA, 3G, USB. E o NFC, que serve para algumas coisas que já a gente fala um pouquinho. Sensores. A gente tem acelerômetro, bússola, proximidade, luz, giroscópio e barômetro. Barômetro também serve para você deixar a temperatura mais precisa. A tecnologia NFC é aquela mesma que a gente encontra, por exemplo, no bilhete único. Você aproxima o cartão do sensor e ele tira o seu crédito, etc. Aqui a tecnologia NFC, a gente vai conseguir ter duas tecnologias com ela. Tem o aplicativo S-Bin, que permite que você troque arquivos entre um Samsung Galaxy S3 e outro. Então, você encosta um aqui e um aqui e eles trocam arquivos de forma super rápida. E tem também o aplicativo genérico, que é o Android Beam, que serve para você trocar arquivos via NFC com outros dispositivos. Os dois funcionam relativamente bem e são mais rápidos e práticos do que o Bluetooth. Então, eu acho que essa em breve é uma tecnologia que vai se popularizar. O Galaxy X já tem ela, o Nexus S já vinha com ela, então está começando a pegar aí. Sistema operacional. A gente tem aqui no sistema operacional, infelizmente não é o GeliBin ainda. Nós temos aqui já atualizadinho para as últimas versões o 4.0.4, que é o Ice Cream Sandwich. Isso de forma alguma atrapalha, porque a atualização para o 4.1 já é esperada, então ninguém precisa nem se preocupar e provavelmente outras atualizações também serão feitas no S3. E o Ice Cream Sandwich já dá muito mais para o caldo. Ele é suave, tem transições boas e tem também a interface que a Samsung coloca em cima do Android, que é o TouchWiz, ou seja, fica pouco parecido com a versão pura do Android. Mas ainda assim não é ruim, porque isso faz com que ele tenha uns recursos extras que o Android não oferece, que são muito bons, já vou falar deles, e que são super legais. A gente tem aqui, como a gente sempre diz, interface colorida, lúdica. A gente tem, por exemplo, vamos ver aqui. A gente tem letras interessantes nos menus, então se você vem no menu aqui, tem uma leitura bem melhor, uma disposição bem melhor, aproveitando e mostrando para vocês aqui. Navegação na internet, tem também aquela normal, que a gente também já vai falar. Essas coisas. O sistema tem suporte total a Flash e também Java. Usabilidade. É aqui em que a gente entra nas funções mais legais, nas coisas mais legais do S3. Mesmo a tela dele sendo grande, dá para você segurar ele com uma mão sem problemas. Como a gente já falou, o único problema é realmente alcançar algumas extremidades. Ainda assim ele cabe bem na mão, é leve. Infelizmente com essa traseira brilhante ele deve escorregar bem fácil, então eu aconselho que se você tiver um, logo comprar uma capinha para ele, para que ele não caia. Os botões virtuais são um pouco de problema aqui, porque como a gente sabe, vou pegar aqui para vocês verem o meu velho Galaxy X. Até não está arriscado não, viu gente? É película que eu uso. A gente pode ver que o sistema traz aqui embaixo, esses três botões que são os defaults, que é voltar, home e a multitarefa. Aqui na linha Galaxy a Samsung insiste em manter os botões virtuais aqui embaixo, então eles não estão aqui no sistema. E aqui a gente tem menu, home e voltar. Não são os padrões do Android, então pessoas que já estão acostumadas com essa nova versão do Android podem se confundir um pouco. Ligações foram feitas sem qualquer problema. O som é claro, é nítido, tem um bom volume. Meu Deus, tudo balançou aqui por causa de e-mail. Continuando. A tela responde bem ao toque, o teclado, eu vou mostrar para vocês. Ele, vamos ver aqui, vocês podem ver. Ele é pequeno, mas ainda assim ele é bom de escrever, porque... Porque as teclas são bem espaçadas umas das outras e a tela de toque responde muito bem, então o conjunto é ótimo. Micro SIM, como eu já falei, infelizmente, a gente tem presente aqui. O cartão de memória pode ser retirado sem a necessidade de tirar a bateria. E agora vamos aos destaques de software, que são muito legais. A gente tem aqui um deles, é o S-Voice, que é o sistema da Samsung parecido com a Siri do iPhone. iPhone, é aquele que você fala com ele e ele te diz algumas coisas. Então, vamos lá no meu inglês, não me zoem, por favor. What time is it now? Ele reconheceu a fala. Ele está pensando no que ele vai me responder. Nossa, ele é realmente estranho. Vamos ver de novo, então. Nem sempre funciona, porque depende do seu inglês. Hi, Galaxy. What time is it now? What time is it now? Pelo menos funcionou para não me fazer pagar tanto o miquinho. Você pode... Hi, Galaxy. Twitter, hello everyone. Twitter, hello everyone. Você pode... Então, vamos ver aqui. Update. Update. Ele colocou um post, tanto no Facebook quanto no Twitter. É realmente muito legal e ele funciona super bem. O único problema é, ele não está disponível em português ainda. Então, você tem que treinar o seu inglês aqui para ele funcionar. Mas ele funciona de acordo e é super legal o S-Voice. Ele também pode fazer coisas como enviar SMS, pesquisar no Google, tocar música, abrir aplicativo. Um monte de coisa. É super útil, por exemplo, para quando você está dirigindo. Falando em SMS e ligações, temos aqui também a função Dialing Direct. Então, vamos ver aqui. Essa vai ser um pouco difícil de mostrar para vocês, mas vamos tentar. Então, vamos ver. Vamos colocar uma pessoa aqui. Aqui. Vocês podem ver. Muito bom. Nossa, que bagunça. Vamos ver aqui. Telefone, celular. Vamos voltar aqui para outro QT. Então, por exemplo, nós temos uma mensagem aqui. Você está escrevendo aqui a mensagem, lá, 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 lá. E, de repente, você resolve. Ah, eu quero ligar para a pessoa. Quando você leva o telefone aqui para a orelha. Não vai funcionar direito agora, porque vocês terão que ver minha orelha. Mas, assim que você coloca o telefone na orelha, ele já faz a ligação automática para esse telefone para onde você estava mandando SMS. Isso também é super interessante. O Smart Alert é outra função. Então, por exemplo, você foi no banheiro, seu telefone tocou e você não viu. Quando você volta, o celular está ali em cima da mesa. Você pega ele e ele está desligado. Ele dá uma vibrada para você ver que tem alguma coisa importante para você ver. Com o tempo, ele aprende quais são as coisas mais importantes, como o e-mail do chefe, SMS da namorada, essas coisas. Isso também é muito legal. No Social Tag, daqui a pouco eu vou mostrar a câmera, mas vamos falando dessa função antes. Você pode taguear as pessoas na foto. Então, vamos ver aqui. Vocês podem ver que ele sabe que sou eu. E você pode ter as informações da pessoa e você já pode mandar direto para a pessoa. Você tagueia o rosto do conhecido. Você pode ligar para ele pela foto. Você pode mandar SMS. Um monte de coisa. Também é outra coisa muito legal. Contatos. A gente vê aqui, tem os contatos aqui. Você quer mandar uma mensagem para a pessoa, você desliza o dedo para cá. E vamos para uma mensagem. Você quer ligar para a pessoa, desliza para esse lado. A gente não está com o chip funcionando, isso não vai mostrar agora. Tem outras coisas muito legais. A gente tem, por exemplo, o Pop-Up Play. Aqui também é outra função. Vamos mostrar aqui. Então, o que é? Você está aqui assistindo o vídeo e você quer ir fazer outra coisa? Ele está passando o vídeo aqui e você pode continuar mexendo normalmente no seu smartphone. A gente também tem aqui os movimentos que a gente já conhece da Samsung. Então, se você quer trocar um widget de tela, você faz assim e você troca de tela. Como a gente já mostrou aqui também no navegador. Se você está no navegador ou numa imagem, pode ser uma foto e você quiser aproximar, dois dedos e ele funciona também normalmente. Outra coisa também, se o telefone está ali na mesa, alguém fez uma ligação para você, você não quer atender naquela hora, está fazendo barulho no meio de uma reunião, você põe a mão em cima do telefone e ele silencia. A mesma coisa se você virar ele para frente. Uma outra coisa que eles falam é que se você passar a mão em cima do telefone, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, etc. Ele tira um screenshot da tela, mas isso realmente não funcionou com a gente. Outra coisa que também é uma inovação que deve aparecer em vários outros smartphones daqui para frente é o SmartStay. Essa tecnologia permite que, enquanto você estiver olhando para o telefone, a tela não vai se desligar. Então, a câmera aqui da frente vai detectar que os seus olhos estão abertos, vai reconhecer o seu rosto e vai saber que não é para desligar a tela enquanto você estiver olhando. Isso é ótimo para quem gosta de ler e não quer configurar a tela para ficar sempre ligada por meia hora. Enquanto você estiver lendo, ele não vai desligar na sua cara. Isso também é mega legal. Aplicativos. Vamos ver o que a gente tem aqui. A Samsung manda 46 aplicativos nativos. É coisa para caramba. Então, vamos mostrar todos aqui. Vamos aproximar um pouquinho para vocês poderem ver. A gente tem o Wall Share Play, que é para compartilhar mídia, calculadora, câmera, chat em grupo. Tem o Chat On, que é da Samsung e é tipo uma imitação do WhatsApp. Downloads, temos o Dropbox, que é nativo. E-mail, para você configurar outras contas. Economia de energia, que é bem legal. Já vem também o Flipboard. Temos o Game Hub, que é tipo uma centralzinha de jogos. Ele dá algumas sugestões de jogos para você. Gmail, Google+, gravador de voz, gtalk, internet. O Latitude, local. Mais serviços, são alguns outros serviços do Samsung Apps. Mapas, mensagens, gerenciador de arquivos, música, navegador GPS, pesquisa, Play Store, rádio FM, relógio, a função roteador. O S-Memo, que veio do Galaxy Note, que é... Você pode fazer desenhinhos. Aqui tem vários exemplos. Não são meus, infelizmente. O meu não tem nem sido assim. Então, é aplicativo de desenho. Salvar. Para que salvar isso? O S-Planner, que é uma espécie de calendário, só que personalizado da Samsung. Ele é aqui todo chicoso. Bonito, mas... Vamos ver. O S-Sugess, que ele se sugere várias coisas. É um fofoqueiro esse daqui. Ele mostra algumas seleções para você. Então, você pode escolher categorias de aplicativos para ele sugerir. Jogos para ele sugerir. E se você se conectar no Facebook, até amigos, ele te sugere. Realmente quer mandar na sua vida. O S-Voice, o Samsung Apps. Temos aqui o Sareba Digital. Um demo do Uno. O Video Hub, que é a mesma coisa do Gamers Hub. Mas, é para vídeos. Temos o Video Player, o YouTube. O Reader's Hub, que é a mesma coisa do que o Game Hub, só que para livros. A gente tem aqui. Você vem aqui no Reader's Hub. Jornal, revistas, livros, etc. E temos também... Não, isso daqui foi eu que instalei. E de aplicativos a gente tem isso. Tem bastante coisa. A utilidade de alguns é meio duvidosa. Mas, ainda assim, tem muito espaço para você se divertir. A câmera. A câmera também foi outra coisa que agradou bastante. O sensor tem 8 megapixels. Então, é o mesmo que o do iPhone 4S. Mas, ele se mostrou bem legal. Porque... Ela tem uma ótima qualidade. O sensor, mesmo não sendo tão mais forte que os outros. Se mostrou muito bom. Para os que estavam reclamando da falta do pinguim. Vamos dar uma mostrada aqui na foto. Aproveita e mostra uma outra função legal. Quando você destrava o telefone, você passa aqui o dedo. Mas, se você ligar o telefone e deslizar direto aqui no aplicativo da câmera, ou outro que você escolher, ele vem direto, por exemplo, para a câmera. Então, a gente tem aqui nosso velho e bom pinguim. E essa é uma câmera realmente muito boa. Vou mostrar para vocês aqui algumas fotos. Não são muitas que a gente tem. Mas, dá para o gasto. Então, temos a do pinguim aqui. Vamos aumentar. Vocês podem ver que os detalhes são muito legais. Em luz boa. A gente tem aqui... Essa é uma foto vergonhosa tirada com a câmera traseira. Essa daqui é uma foto tirada com a câmera dianteira. Que tem 1.9 megapixels. E também é muito interessante. Aqui temos um pequeno videozinho. Que não vai servir para muita coisa. Ele faz vídeos em Full HD. Até com uma qualidade muito interessante. Temos aqui, ó. Essa é uma foto no escuro. Vocês podem ver que ele traz alguma granulação. Mas, ainda assim, é muito discreta. Foi super bom. Nossa. Tudo bem. Ok. Aqui vamos ver mais fotos. Ele não é muito bom para telas de computador, não. Nossa. Chega, gente. Chega. 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 Chega no festival da... O festival do mico aqui. Mas, continuando a falar da câmera. Ela tem autofoco, flash LED, geotagueamento. Tem foco por toque. Você toca onde você quer que faça o foco. Ele tem estabilização de imagem, detecção de rosto, sorriso e piscada de olho. E tem também umas coisas extras. Como, por exemplo, já vem vários filtros nele. Tipo, no melhor estilo Instagram. Então, a gente tem nenhum negativo. Preto e branco. Sépia. Desbotado. Vintage. Frio. Quente. Posterizar. Solarizar. Pontos azuis. Pontos verdes. Pontos alaranjados. Tem vários filtros para você já brincar um pouco. E tem os ajustes normais aqui. Que é ISO. Controle de branco. Modo de disparo. Temporizador. Medição. Tem vários outros detalhes interessantes que você pode mexer para deixar a foto melhor. Ele tem também algumas outras características. A gente vem aqui. E ele tem outras coisas. Em modo de disparo, ele tem o contínuo. Então, você pode escolher a melhor foto. Então, se você tira uma foto. Vamos ver aqui. Vou pôr o foco para vocês. Vamos ver. Não sei se vocês ouviram o barulho, mas ele tirou oito fotos ao mesmo tempo. E ele vai processar para você qual é o mais interessante. Ou você também pode. Então, você pode ver qual foi a foto que ficou melhor. Você não perde mais aquele tempo. Quando uma coisa acontece no instante. Você tem medo de perder. Isso já é super legal. O Buddy Photo. Que é uma outra característica. Envia a foto automaticamente para os seus amigos. Conforme eles forem sendo selecionados nas fotos. Então, por exemplo. Você está naquela festa. O cara fala. Pô, cara. Me manda aí as fotos dessa festa. Foi muito boa. Você pode selecionar. Para. Que cada vez que você tira uma foto em que aparece seu amigo. Já vai direto para o celular dele. Isso também é muito legal. A função Share Shot. É isso que eu falei. Desculpa. Essa aqui compartilha com o outro S3. E o Buddy Photo. Envia automaticamente para os amigos. Por e-mail. Etc. E se você usar também a função Face Zoom. Conhece o rosto de um amigo. E foca sempre nele. Não importa se você mexer a câmera. Ele vai focar no seu amigo. E vai se manter lá. A gente pode ver aqui também. Que ele tem. HDR. Tem aquele Beleza. Que dá uma suavizada na pele. Tem. Um monte de coisas. A câmera frontal. Como eu falei. Tem 1.9 megapixels. Ela funciona muito bem. Mas o único problema que eu encontrei aqui nisso tudo é. Cadê botão físico para foto? É uma câmera tão boa. E você tem que ficar dependendo. Do botão virtual. Realmente isso. Isso poderia ter sido melhorado. Com toda certeza. Música e mídia. A gente tem aqui um som externo muito alto. Vou mostrar para vocês. Cadê a musiquinha? Vamos primeiro colocar aqui. Vou ficar em silêncio. Você vê que é alto. Música e mídia. Música e mídia. Ele é alto. Mas é distorcido. Infelizmente. Não é o melhor de todos. Em alguns vídeos que tocam um pouco mais alto. O som fica um pouco distorcido. O fone que vem com ele, que é intra-auricular, é muito, muito bom. O estéreo é bom. Os graves agudos são equilibrados. O volume também é bem alto. Esses fones, aliás, que... Deixa eu ver se eles estão aqui. Eu já mostro para vocês. Eles são do estilo headphone. Então, eles vêm com esse botãozinho para atender a ligação e também troca de música, aumenta e abaixa o volume. Já está bem mais interessante o fone também. Aqui no meio das músicas, vamos ver aqui e leva para o aplicativo. Alô. A gente tem um Sound Alive, que são vários tipos de equalizador. E se a gente... Opa. Vamos ver aqui. Temos outras... Você pode procurar dispositivos nas proximidades. Agora, vamos ver se eu consigo... Se eu consigo nos levar para onde eu gostaria de ir. Será que eu não vou conseguir? Nós temos aqui a função Salão de Música. Então, você diz como você está hoje. Se você está alegre, excitante, calmo, apaixonado, você escolhe uma música. E aqui não vou mostrar agora porque eu não mexi muito. Mas você faz uma lista com cada tipo de música que você acha que vai te deixar. Então, conforme o seu humor, você seleciona aqui e ele toca músicas de acordo com o seu humor. Super legal. Com essa tela de 4.8 polegadas Super AMOLED, já não preciso nem dizer que ela é muito boa para assistir filme. Não vai substituir um tablet, mas ainda assim já vai ser fantástico. Vamos ver aqui. Você vê que também quando você está aqui no player, ele vai passando pedacinhos dos vídeos para você ter uma ideia do que é. Estou mostrando aqui. Vamos tirar o somzinho, né? Esse vídeo é sem graça. Vamos por meu velho e bom filme. Dessa vez sem problemas, eu espero. Então... A gente pode conferir aqui o vídeo. A qualidade da tela é muito boa. Não tem lag também. Não tem nada de ruim. As cores são muito boas. Se você não gostar, você pode mudar. Tem bons pretos. Então, você vem aqui. Não gostou desse brilho? Vamos ver. Você pode mudar. Tem o automático. E nas configurações, você pode mudar o tipo de brilho se você não gostar. Tem configurações. Tem visor. Brilho, que eu sei se é automático ou não. E ele tem tipos de brilho. Se você quiser, para filmes mais escuros, mais claros. Também é outra opção legal. Não tem conexão HDMI. Como a gente pôde já verificar aqui. O que é uma pena. É uma... Também é uma constante na linha Galaxy. Nada de HDMI. Então, se você quiser conectar na sua TV de alta definição. Ou algum projetor, sei lá. Via cabo. Você tem que comprar um adaptador. Com a tecnologia MHL. Que vai possibilitar essa conexão. Mas é um adaptador mais caro. E você não deveria ter que gastar mais dinheiro. Além do que você já está gastando aqui. Com esse smartphone. Ainda assim, existem outros tipos de conexões. Se você quiser tentar. Tem a DLNA. Existem aplicativos que fazem streaming, etc. Tem um monte de outras coisas. Bateria. Bateria realmente foi uma coisa que também surpreendeu. Como se as poucas coisas aqui já não surpreendessem as pessoas. Então, a gente tem aqui. Essa bateria. Se você usá-la normalmente. Então, verificar seus e-mails de vez em quando. Fazer umas ligações. Assistir uns filmes. Uns jogos. Nada muito exagerado. Assim. O uso do dia a dia. Ele chega 24 horas sem bateria. Sem precisar de tomada. Ou seja. Você pode chegar em casa do trabalho. Na hora que você for dormir. Você deixa ele carregando. De manhã você tira ele da tomada. Vai trabalhar. E você só precisa se preocupar em carregar ele de novo. A noite. Quando você chegar. Se você deixar ele quietinho. Ele chega 2, 3 dias. Sem precisar de tomada. Então. Como eu disse. Essa duração de bateria. Também é outra coisa que foi incrível. Armazenamento interno. A gente tem aqui. 16 GB. Dos quais. A gente pode ver aqui. Que mais ou menos. 11 GB e meio. Estão disponíveis. Não é assim. Muita coisa. Nós temos no exterior. Vendendo também. Aparelhos. Com 32, 64 GB. Mas aqui no Brasil. Eles só trouxeram esse. Assim como eles já fizeram. Com outros aparelhos também. Então. A gente tem 16 GB. E você também pode colocar um SD. De até 64 GB. Ou seja. 80 GB. Já está mais do que suficiente. Para você colocar. Muita coisa. Então. Vamos mostrar agora. O conteúdo da caixa. Nós temos. Um guia rápido. Bem rápido mesmo. Super fininho. Temos os fones. Que eu já mostrei para vocês. Temos um carregador de viagem. Temos um cabo USB. Se você quiser ver direitinho. Você pode conferir isso. No nosso unboxing. Que também está aqui no canal. E temos essas borrachinhas. Para ajudar você. A colocar o fone direitinho. No seu ouvido. Sem. Você acabar com os seus ouvidos. Ou os fones ficarem caindo da sua cabeça. O que também não é. Nada divertido. Basicamente. A caixa é isso. Uma caixa pequena. Minimalista. Mas que está mais do que bom. Para quem é. O Galaxy S3. É para quem quer. O melhor dos melhores. As pessoas podem até me chamar. De fanboy da Samsung. Mas não tem jeito. Esse aparelho aqui. É fantástico. É o melhor do mercado. Quem quer tudo no smartphone. É isso. Em relação ao. iPhone 4S. Ao Lume 900. Por exemplo. Que são os maiores rivais dele. Ele tem tela melhor. Mais definição. É mais leve. Tem câmera tão boa quanto a deles. Tem cores diferentes. Para você escrever. Para você escolher. Tem processamento muito bom. E ainda pode custar menos. Que os concorrentes. Em uma pesquisa na internet. Em boas lojas. Eu já encontrei ele. Por R$ 1.600. Que é um preço. Muito atraente. Para um smartphone desse. Então. Se você quiser. Tudo de um smartphone. Você pode encontrar. No S3. Falando um pouco dos prós dele. Ele tem processador. De quatro núcleos. E um giga de RAM. A tela dele. É grande e brilhante. Tem uma função. Que não permite. Que o aparelho desligue. Enquanto eu estiver olhando para ele. Super legal. A Smart Stay. Tem uma duração de bateria. Maravilhosa. Braticamente um dia. E o sistema. É otimizado para o aparelho. É tudo fluido. Agora a gente já tem aqui. Um sistema. Muito melhorado. Os contras. Sim. Há contras nesse aparelho. Ele usa. Micro SIM. Que é uma coisa meio chata. Por enquanto. No Brasil aqui. Só é vendido um modelo. Com 16 gigas. Infelizmente. Não temos botão exclusivo. Para foto. Cadê? A função S Voice. Ainda não está disponível. Para português. Embora você já possa usar ela. Muito bem. No inglês. E não possui. Conexão micro HDMI. Nativa. Você precisa de um adaptador. Ainda assim. Ele é maravilhoso. E se eu pudesse. Eu distribuiria um desses. Para cada ser vivo no mundo. Para que todos ficassem felizes. Com seus smartphones. A gente ficou então aqui. Com o glorioso. Com o maravilhoso. Samsung Galaxy S3. I9300. E aí E aí E aí Obrigado.